Você já está cansado de tentar eliminar rugas e manchas da pele e mesmo pagando caro não está tendo a solução esperada? Se esse for seu problema, não se desespere, para tudo tem solução. Hoje trouxe uma fórmula com ativos de ação antioxidativo, anti-inflamatório e poder reenvelhecedor, pois contém vitaminas, minerais e outras substâncias que deixam a pele mais hidratada e reenvelhecida. Você vai se surpreender com esse tratamento anti-idade, com resultado visível em pouco tempo. Amigos, acompanhe comigo a forma de preparo, a aplicação e o tempo de uso, para que você tenha um resultado espetacular que você tanto merece. Não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Comente para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. Agora é só acompanhar passo a passo dessa fórmula comigo. Anote a receita. Vamos usar a pomada Minancora. Essa pomada contém o óxido de zinco e o cloreto de bisalcônio. Ela ajuda a clarear, hidratar e possui ação cicatrizante. Vamos usar somente uma colher de café da pomada Minancora. Vamos usar também o óleo de semente de uva. Esse óleo possui um elevado teor de tocoferol e ácido linoleico, que são responsáveis por promover a melhora na elasticidade da pele. Vamos usar somente uma colher de chá do óleo de semente de uva. Misture bem. No rosto, já previamente limpo e seco, espalhe um pouco desse produto. Pode dormir com esse produto na pele. No outro dia, quando você acordar, é só lavar bem o local e eliminar toda a receita. Repita este procedimento somente três vezes na semana, para ter uma pele jovem, bonita, revigorada. Amigos, eu espero que você realmente tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, deixe um joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação no vídeo. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever, para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau!